observa aí minha gente, o ladrão chegando na loja, entrou, foi até o interior da loja tá indo, dizendo ele que é irmão do palhaxeirosinho, pedindo 30 reais e oferecendo um cartãozinho pra que a gente pudesse entrar ilimitado no circo era se desconfiar pelo traje do cidadão e pela forma de abordagem que jamais seria realmente da equipe do palhaxeirosinho, mas vamos dando credibilidade ele demora, enrola o meio campo, vê que não tem cliente na loja, fica por aqui, ali mas assim, somente atrás dos 30 reais mesmo, contando que o circo tá numa temporada boa que vai estrear na sexta-feira em Princesa Isabel, já está com duas torres montadas que vários clientes de Princesa Isabel, que são fãs do palhaxeirosinho, estavam colaborando então assim, ele teve mais ou menos uns 15 a 20 minutos pra concluir o roubo, né, praticamente isso falando então aí uma 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 uma